Jornalista garante que MC Kevin e Zé Felipe vão assumir um relacionamento em breve. Bom, eu vou mostrar isso aqui pra vocês no vídeo de hoje, mas antes já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E bom, pessoal, eu já mostrei aqui pra vocês toda a tour do jornalista Erlan Bastos, porque ele realmente acredita que o Zé Felipe e o MC Kevin são homossexuais. Bom, e eu já disse pra vocês que assim, não teria nenhum problema se eles realmente fossem, mas eu não acredito nessa notícia, até porque o Kevin tem um relacionamento com o Gabriela Versiani, tudo bem que está meio embaralhada as coisas agora, né? A Gabriela já se pronunciou, disse que está se resolvendo com o Kevinho, e o Zé Felipe tem um relacionamento com a Virgínia, que muitos de vocês que acompanham o meu canal, acompanham desde o comecinho esse relacionamento, tudo que aconteceu, e por este motivo, por acompanhar de perto, por ter informações, por desde o começo saber como foi esse relacionamento, que eu não acredito que o Zé Felipe tenha um relacionamento com outra pessoa, quem dirá um relacionamento homoafetivo, o que eu acredito que ele não tenha, tá, pessoal? Bom, por expor minha opinião aqui, expor o que eu acredito, aliás, o que eu acredito não, o que eu tenho certeza, porque vocês sabem que aqui no canal eu já dei diversas notícias sobre o Zé Felipe e a Virgínia, E eu sei que esse relacionamento é real, não tem a menor chance de não ser, tá, pessoal? Então, por isso, eu disse no vídeo anterior que eu realmente não acreditava na notícia do Erlan Bastos, e aí, você já vê uma infantilidade porque eu fui bloqueado por ele no Instagram, né? Então, assim, você já vê que a pessoa não está muito com a razão quando ela, em vez de debater, em vez de mostrar provas, vai lá e te bloqueia, né? Então, assim, eu realmente não acredito, eu tenho certeza que essa informação é falsa, tá? A respeito do Kevin, eu não sei muito, mas a respeito do Zé Felipe, eu acompanho desde o começo e eu tenho certeza do que eu estou falando, é impossível essa notícia ser verdadeira, tá, pessoal? E aí, o Kevin e o Zé Felipe, que estão lançando música juntos agora, eles decidiram lançar uma página de fofoca, porque os dois são conhecidos como Maria Fifi, né? E porque eles gostam muito de fofoca. Então, eles decidiram lançar a página de fofoca juntos e o Kevin disse que será a maior página de fofoca do Brasil. E olhem só como o Erlan Bastos noticiou essa informação. Sem nenhum hit relevante nos últimos meses, o casal de amigos resolveu investir na fofoca, sem, claro, falar na própria vida. E aí, você já percebe a ironia logo de cara, né? Ele já usa o termo casal de amigos e tudo bem. Você pode falar casal de amigos? Não, não pode, porque casal, geralmente você não usa esse termo, né? Então, ele está falando assim, casal de amigos já querendo dar uma alfinetada. Já disse que eles não têm nenhum hit relevante nos últimos meses, o que é mentira, porque o Zé Felipe fez diversos hits aí, inclusive depois que começou o seu relacionamento com a Virginia Fonseca. E no final do texto, ele fala, sem, claro, falar na própria vida. Como se a vida deles tivessem grandes escândalos, assim, né? E é claro que ele cita os relacionamentos fakes que ele acha que são, né? Bom, e aí vocês veem que há uma grande ironia do Erlan Bastos, né? Porque, assim, a seguidora dá a entender que eles vão assumir um relacionamento em breve e o Erlan garante que sim, né? E eles sempre dão a entender isso, tá, pessoal? Eles sempre dão a entender que o Zé Felipe e o Kevinho sempre quiseram assumir o relacionamento deles, que na cabeça do Erlan existe, né? E tudo mais. E que eles querem largar suas respectivas mulheres, etc. Bom, vamos aguardar as próximas cenas desse cap... Os próximos capítulos desse... Sei lá como que eu posso chamar isso, né? Mas, enfim, pessoal, lembrando que todas as informações que eu trago aqui pra vocês o Erlan Bastos tá insistindo nessa história muito provavelmente a gente pode ter um processo aí em breve e se rolar, eu trago aqui pra vocês não se esqueçam de me seguir no Instagram arroba marquado oficial, especificamente se você gosta de BBB porque por lá eu publico todas as cenas do BBB e também clica aqui no gostei, se inscreve e toque no sininho das notificações Até a próxima e falou!